Então, gente, xalão, xalão a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 4, na disciplina Introdução às Sete Leis. Essa disciplina, ela tem um total de cinco aulas e hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito das sete leis universais dos filhos de Noé e vamos aprofundar sobre um conceito que é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, em todas as outras aulas nós vamos trabalhar exatamente com ramificações. Mas para a gente poder trabalhar com ramificação, é importante entender o que, afinal de contas, é uma ramificação. O que é uma ramificação? Como eu disse para vocês nas aulas anteriores, existem sete leis, sete mandamentos que são ordenados a todo ser humano, independente da sua cultura, independente do seu país, independente da sua tradição familiar, independente de qualquer fator temporal. Então, esses conceitos são chamadas a Sheva Mitzvot Beninoah. Literalmente, os sete mandamentos dos filhos de Noé. Lembrando, como nós já falamos na segunda aula, toda a humanidade é descendente de Noé. Toda a humanidade, então, ela é filho de Noé. Então, toda a humanidade deve cumprir esses sete mandamentos universais. Eles são não praticar. Não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar atos imorais, não maltratar os animais e praticar justiça. Bem, esses sete mandamentos, eles são, na verdade, sete conceitos. Porque eles são conceitos que a Torá, ela vai abortar em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão, você vai ver proibições e ordens sobre idolatria. Como as pessoas se relacionaram com o seu Criador. Como que elas reconheceram o Deus Uno e Único. Em toda a extensão da Torá, você vai ver também, leis referentes a blasfêmia ou ao reconhecimento da divindade. Ou seja, o respeito para com Deus. E o contrário, que é a blasfêmia. Várias proibições vão tratar desse tema. Toda a extensão da Torá, você vai ver muitas leis referente a quê? Referente a não assassinar, a não derramar sangue. Sucessivamente, também, de não roubar, de não praticar atos imorais, de não maltratar os animais e praticar justiça. Então, dentro desse conjunto, dessa extensão, esses sete conceitos, eles são algo muito abrangente, porque são conceitos gerais. Eles não são conceitos dentro de um nível, digamos assim, simplificado, mas é algo que realmente ele é uma, tem uma certa estrutura maior do qual vai ser detalhado por aquilo que nós chamamos de ramificações. Entenda como se fosse uma árvore. A Torá, ela é chamada de Torá, rainha, a Torá da vida. Então, entenda como se a Torá fosse a árvore da vida. Dentre dessa árvore da vida, você tem aí sete galhos principais. Você tem um tronco que é a Torá. Você tem a raiz. E aí, nessa raiz, nesse tronco que é a Torá, você também tem sete galhos principais. Esses sete galhos principais, eles têm o quê? Ramos. Cada galho, ele vai ter um total de ramos. Então, cada galho, ele vai ramificar. O galho são as sete leis. Cada um é uma lei. E esses ramos são, então, as ramificações. Então, dentro desse conceito, para você realmente praticar uma lei ou não praticar aquela lei, você tem que estar de acordo com aquela ramificação, com aquele detalhe. Você tem que estar de acordo com aquela prática em si, dentro da maneira como se praticar. Vamos entender isso. Quando você pega os sete mandamentos universais, você vai ver que eles têm compostos de sete. Seis deles são proibições. Não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais. E um deles é uma ordem positiva. Praticar justiça. Ser justo. Então, é uma ordem, uma missão ativa. Dentro desses sete conceitos, dentro desses sete conceitos, então, você tem mais proibições do que ordem. Ele é mais no sentido, mais no sentido de mostrar o que você não deve fazer, do que aquilo que você deve. No entanto, dentro desses sete conceitos, você vai ter tudo aquilo que diz respeito à idolatria. O que é idolatria? O que é proibido na idolatria? Como que eu reconheço o verdadeiro Deus? Essas, o que vai explicar como praticar isso, são o quê? As ramificações. Vamos demonstrar uma coisa importante, porque ramificação, na verdade, é uma forma que nós tratamos no Brasil, e alguns países também latino-americanos dessa forma, e talvez países também ibéricos. No entanto, quando nós viemos, conversamos com outras pessoas de outros países, outros benenou, os Estados Unidos, da Inglaterra, da Escócia, da Holanda, da Alemanha, o termo geralmente, nesses países, é o termo alárico, alá-rá. Na verdade, esse, propriamente dizendo, é aquilo que uma ramificação é. É uma alá-rá. O que é uma alá-rá? Geralmente, traduzimos isso como lei. É uma lei dos sete mandamentos. Cada sete mandamentos, eles têm várias leis. Essas leis são proibições e ordens sobre um assunto, sobre um dos sete assuntos principais, que são, então, chamadas das sete leis universais. Uma alá-rá, na verdade, traduzindo também é um ramo, uma ramificação, é um detalhe. Então, é isso. Então, quando nós falamos das ramificações, estamos falando de alá-rá, menenou. Ou seja, assim como o judeu, ele tem alá-rá para ele, a lei judaica legisla a respeito do comportamento dele, assim também, o não judeu, ele também tem em si a lei judaica a respeito de como legisla para o não judeu. Por quê? Porque a Torá, ela tem não somente um caminho para os judeus, mas também ela tem um caminho para o não judeu. Para aquele que nasceu entre as nações. Então, dentro desse conceito, dentro desse conceito, é que nós teremos aqui as chamadas ramificações. Vamos lá. Entre elas, vamos lá. Por exemplo, por exemplo, como que eu sei que um Benoa, seja um gentil, um não judeu, ele também tem a ordem de praticar sedacar? Como que eu sei que ele também tem a ordem de praticar sedacar? O Bereshit, capítulo 18, versículo 19, que diz, ele sabe que Abraham vai ordenar aos seus filhos lhe darem sedacar e cumprirem justiça. Quando Abraham recebeu essa ordem aqui, ainda ele não estava ordenado a respeito das 613 Mitzvot, mas ordenado somente das sete leis universais dos filhos de Noé. Então, a palavra aqui, é darem sedacar a fazerem caridade e a cumprirem justiça. São dois degraus que você tem aqui, é dar em caridade e cumprir justiça. Para quem não sabe, esse é um dos versículos sobre a lei de praticar justiça. Bereshit, capítulo 18, versículo 19. Aparece no Tratado de Sanhedrin, inclusive, de 68A, 67B também. Então, a partir daqui, você aprende o seguinte, você aprende que nós temos, toda a humanidade tem, a ordem de fazer justiça. Uma prova prática disso, vamos lá, ninguém pode ser destruído daquilo que não foi ordenado. A cidade de Sodoma, é citado no Midrash, que a cidade de Sodoma foi destruída porque ela não praticava sedacar, ela não praticava caridade. Sabemos que os sodomitas, eles não são em si, os habitantes de Sodoma, eles não são judeus. Então, eles não tinham 613 mitzvô. Eles tinham as sete leis universais. E, como consequência, eles tinham uma regra de qual eles foram destruídos por não praticar caridade. Então, daí, nós aprendemos que praticar caridade é fazer justiça. Em si, a própria palavra sedacar significa justiça. Então, onde a ordem de sedacar vai entrar dentro do conceito de fazer justiça? Ela vai entrar, segundo o Narmanides, ele vai dizer que toda a ordem que relaciona o ser humano e seu próximo é ordenada a toda a humanidade. E isso é fazer justiça. Então, ele vai falar, olha, tudo que é entre você e seu próximo. Sedacar é entre você e seu próximo. Então, entra dentro desse conceito de praticar justiça. Então, quando alguém dá uma sedacar, ele está em si cumprindo um dos itens de fazer justiça. Tem, claro, outros, né? Mas aqui eu estou apresentando alguns exemplos para vocês. Segundo exemplo que nós encontramos é sabemos que um Benoa é proibido de castrar animais. É proibido também de castrar animais. A gente aprende isso que Adam, Marichon, ele recebeu a ordem de os animais receberam a ordem lá em Gênesis, ainda quando estávamos sendo criado, de quê? Por isso aí multiplicar. Logo, se o ser humano castra um animal, ele está impedindo que ele se multiplique. Então, como que eu vou saber onde que vai entrar essa ordem de não castrar animais? Ela vai entrar, é claro, como castrar. É um tipo de castigo ao animal em si, né? Seria um tipo de castigo em si. Esse animal seria retirado uma parte, um membro vivo dele. Então, ninguém castra um animal morto, na verdade, só castra um animal vivo. Então, logo, entra na proibição de não maltratar os animais. Na lei de não maltratar os animais. Ébermina Raim. Então, isso é um item da lei de Ébermina Raim. Vai ter outras, vai ter outros itens. Mas esse é um deles. Então, quando alguém obedece isso, ele está cumprindo a proibição, né, de não comer um órgão de animal ao vivo ou de não retirar uma parte do animal vivo. Também nós sabemos que é proibido castrar seres humanos. Ou seja, é proibida a vasectomia. Pois um Benoa, ele também foi ordenado a proirevu. o que é proirevu? Proirevu é crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar e-vos foi ordenado não somente aos judeus, mas também aos não-judeus. Por quê? Porque nós vemos que Adam recebeu essa ordem e depois Noah também recebeu essa ordem. Logo, nós aprendemos que crescer e multiplicar, né, crescer e multiplicar faz parte então de uma ordem a toda a humanidade. Então, um ser humano que faz vasectomia, um homem que faz vasectomia, ele está impedindo que ele cumpra essa ordem. Ó, a partir desse momento sabemos que nós não podemos fazer vasectomia. Ah, lembrando, quando fala da proibição a respeito de castração, leva em consideração que está se tratando do macho. Por quê? Leva em consideração o sêmen e fêmeas não têm sêmen, somente o macho tem sêmen, tá bom? Então, essa proibição de castrar humanos, ela vai entrar onde, na verdade? Onde entra a proibição de castrar humanos? Bem, você vê que é tirar uma parte de alguém. Na verdade, nós somos proibidos de se automutilar. então, isso seria uma automutilação. Somos proibidos de derramar sangue. Então, isso que são as ramificações. O que são as ramificações? São os detalhes de cada uma das sete leis centrais, são chamadas de ramificações. Enquanto a lei central, ela é a raiz, e diz o que é proibido ou não, as ramificações detalham o que significa cada uma dessas sete leis. Como se cumpre essas sete leis? Então, o que é proibido são, e o que é ordenado são as sete leis. E como eu cumpro ou não cumpro aquilo que é proibido ou ordenado são as ramificações. Então, quando alguém cumpre uma ramificação, cumpre a lei em si. Quando alguém descumpre uma ramificação, descumpre a lei em si. Então, como você pôde ver, aqui nós falamos hoje sobre as ramificações, um detalhe que nós vamos trabalhar em todas as aulas a partir da próxima disciplina. É importante você entender esse conceito, é importante que você também esteja entendendo que a partir do momento que você cumpriu uma ramificação, você vai cumprir aquela lei em si. E nós estudamos as sete leis estudando ramificação. Uma ramificação por dia, você conhecerá ao longo de todo o ano todas as ramificações e assim conhecerá as sete leis através de seu sentido completo. Por isso, é importante o Benoa estudar as suas sete leis para saber e conhecer como cumprir sua verdadeira missão. Shalom, shalom a todos. Uma ótima noite para vocês. Que a gente possa dar muitas bênçãos a todos. Obrigado. Obrigado.